O que a gente mais ouve de algumas pessoas idosas ou quando vão envelhecendo, não, eu não quero ser fardo, não quero ser carga para ninguém, me coloca num asilo, como se isso hoje fosse possível para a população de baixa renda. Pessoal, nós não temos instituições públicas. Você conhece o termo financeirização da velhice? Funciona assim, você envelhece, se aposenta, passa a viver com esse dinheiro e ele não é suficiente. Você precisa comprar remédios, pagar suas contas e então recebe uma proposta de empréstimo, principalmente aquele empréstimo consignado e o seu salário, que já é pouco, vai ficando cada vez mais comprometido. O resultado disso é que a população idosa do Brasil está cada dia mais inadimplente. Já as empresas que oferecem os empréstimos e todos esses serviços, planos de saúde, cuidadores, enfim, o mercado que vende para essa população vai ficando cada vez mais rico. Enxergar a população mais velha como um filão a ser explorado financeiramente é a financeirização da velhice. Um termo que foi lançado em um artigo científico publicado pela antropóloga e professora emérita da Unicamp, Guita Grindelbert, e pelo pesquisador Jorge Félix, que é professor da USP e pesquisador de pós-doutorado no Pagu, Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp. O professor Jorge Félix está aqui com a gente. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. O programa Analisa de hoje é apresentado por mim, Patrícia Lauretti, tem direção de imagem de Jorge Calhau, imagens de Marcos Botelho Jr. e edição de imagens de Kleber Casablanca. A versão em áudio é de Otávio Silva. Professor, vamos começar, então, explicando melhor o que é esse termo financeirização da velhice. Antes desse termo, houve um outro termo que era reprivatização da velhice, está correto? Isso, está correto. Que foi, inclusive, colocado pela professora Guita. Isso. Então, podemos dizer que ele é um desdobramento dessa reprivatização da velhice, porque, em 1999, a professora Guita de Berti publicou um livro, o livro dela, e que lançava, na análise que ela fez da velhice ao longo do tempo, esse termo, esse conceito da reprivatização da velhice. O que é isso? Muito, nos séculos passados, muito antigamente, você tinha uma responsabilidade sobre a velhice basicamente da família. A velhice era uma questão privada. O Estado não se responsabilizava pelo bem-estar das pessoas na fase idosa. Depois, do pós-guerra, principalmente, pós-segunda guerra mundial, você tem a emergência do Estado de bem-estar social. Aquele modelo de Estado que ele era responsável pelas pessoas, pelo bem-estar das pessoas, como a gente diz, do berço ao túmulo. Então, desde a criança até a fase idosa, você tinha uma responsabilização do Estado. Depois dos anos 1970, com a ascensão do neoliberalismo, você tem uma devolução por parte do Estado dessa responsabilidade para as famílias, para a esfera privada. Então, a Gita chamou esse fenômeno de reprivatização da velhice. Bom, e agora nós estamos chamando de financiarização da velhice. Por quê? Essa nova economia que surgiu no mundo depois dos anos 1970, o chamado período neoliberal, que alguns economistas dizem que estamos no fim, com a crise de 2008, principalmente com a pandemia, nós teríamos chegado ao fim. Mas ele deixa de, vamos dizer assim, de herança uma economia excessivamente financiarizada. Não que a finança por si só seja ruim para a economia, pelo contrário, ela tem um papel legítimo de impulsionar o setor produtivo, mas hoje não é isso mais que a gente vê no mundo inteiro. O que nós estamos vendo é a esfera financeira assumindo um grande papel, um papel hipertrofiado, diria assim, e que caracteriza, a financiarização caracteriza hoje a economia global, a economia do século XXI. Que, em resumo, é você ter um papel menor do setor produtivo e um papel hipertrofiado do setor financeiro. Então, isso tem várias causas, as causalidades aí, inclusive da questão tecnológica, da desregulamentação, do livre fluxo de capitais. E uma questão central desse fenômeno da financiarização da economia é a dívida, é o endividamento. Tanto o endividamento dos países, das nações, a chamada dívida pública, como o endividamento dos indivíduos. Então, nós caracterizamos, eu e a Gita, essa financiarização da velhice a partir de três fatores. O primeiro, os planos de saúde. Vamos começar pelos planos de saúde. Por quê? Ele passa a ser, isso falando em termos de Brasil, ele passa a ser uma despesa prioritária no envelhecimento das pessoas que têm... Condições de pagar. Condições de pagar o plano de saúde. Aqui no Brasil, 25% da população tem plano de saúde. Já são mais de 50 milhões de pessoas com planos de saúde de diversos tipos, empresarial, modalidades. O individual e familiar. Bom, o que nós caracterizamos o plano de saúde, eu acho que essa é a grande novidade da nossa análise, vamos dizer assim, é que outros pesquisadores já haviam apontado que os planos de saúde entram no que chamamos na economia de gastos catastróficos. Gastos catastróficos. O que são os gastos catastróficos? É um conceito na economia que você, com o item do seu orçamento, passando de 40% da sua renda, e você tendo que deixar de consumir outros itens básicos, como alimentação, ou reduzindo esse gasto em alimentação, por exemplo, você estaria numa situação de gastos catastróficos. E o plano de saúde, outros pesquisadores apontaram, ele entrou para essa esfera dos gastos catastróficos em inúmeras famílias, principalmente as famílias de idosos ou com idosos. O que nós caracterizamos agora é que a pessoa não percebe, mas ela, na verdade, não está simplesmente comprando um serviço de saúde, no caso dos planos de saúde. Ela está com uma dívida. O plano de saúde passa a ser, se concretizar no orçamento familiar desse tipo de família com mais idosos, como um endividamento. Principalmente quando você tem recusa de cobertura, quando você tem uma má qualidade na prestação do serviço. Então, você pagou até por algo que você não recebeu. Então, nós caracterizamos como um endividamento. Mas é um endividamento por quê, exatamente? Porque essa pessoa não tem o dinheiro para pagar essa mensalidade e ela se endivida para pagar para o resto da vida? Isso. Em muitos casos, ela se endivida para pagar. Ou ela entra em gastos catastróficos. Ou seja, ela deixa de consumir até mesmo alimentos porque o plano de saúde pesa demais em relação à renda que ela tem. O segundo fator, que nós pegamos um exemplo da França, são as instituições de longa permanência. A gente pega esse como um caso, um estudo de caso da França, onde você teve um grande escândalo na principal rede de LPI do mundo. A LPI são as instituições de longa permanência para idosos, seus residenciais para idosos. e eles passaram a ser vendidos, pelo menos, no marketing, como um grande serviço de hotelaria, onde a pessoa vai ter todo o conforto, onde vai ter várias atividades, etc. Todo tipo de assistência. Isso. E, na França, nós percebemos que este modelo, ele se financiarizou como modelo de negócio, ele se financiarizou. O que é isso? Ele passou a ser mais um investimento, um negócio de imobiliário do que de prestação de serviço de cuidado. Como que isso se dá? Então, você vai ter o capital aberto nas bolsas. Como isso se dá? Você constrói uma grande rede. Então, a rede que a gente analisa, e que foi o foco desse escândalo da França, há alguns anos atrás, há dois anos atrás, ele forma uma grande rede com várias unidades, mais de 100 unidades, mais de 100 residenciais. Depois, você vende esse imóvel para um fundo de investimento e assina um contrato de aluguel por longo prazo, de 30, 40 anos. E o valor desse aluguel é bastante alto. Então, a operação daquele residencial para idosos passa a ser, ter a finalidade de pagar aquele aluguel, porque aquele aluguel pesa bastante também no orçamento dessa ILPI. E, evidentemente, ela compromete a qualidade do serviço. Então, na França, nós tivemos, na ILPI... O problema não é exatamente de quem opera os residenciais, mas dos proprietários dos imóveis. Seria isso? É, é uma operação conjunta, na verdade. Porque o proprietário dos imóveis passa a ser o fundo daquele investidor ou daquele empresário que fundou aquela rede toda. Ele desenha todo o negócio como um negócio imobiliário. E aí, sim, como você falou, depois que ele está com todo esse modelo concretizado, ele abre o capital na Bolsa e passa a ter investimentos das pessoas, porque ele passa a dar uma rentabilidade alta. Então, as ações dele passam a ser interessantes para o público em geral e para investidores. E o último critério disso tudo é a qualidade do serviço. Então, na França, nós tivemos idosos na ILPI mais luxuosa da região de Paris, nós tivemos idosos que ficavam sem troca de lençol, de fralda, sem tomar banho, comendo comida de fast food, todo tipo de... inclusive mortes que foram registradas e a empresa foi condenada. Então, nós pegamos esse exemplo para mostrar como o peso também dos gastos com cuidado tem levado a um endividamento. Isso pode ser por meio de uma ILPI ou não, mesmo os gastos que a pessoa tem que ter residenciais, porque nós sabemos que o cuidado hoje é delegado totalmente à família ou à própria pessoa. Então, você tem esse fenômeno também do endividamento devido a esses modelos de financiarização. Então, você falou... Que nós temos observado na área do cuidado. Certo. Então, vocês utilizaram esse estudo da França, esse caso da França no estudo. Isso. No Brasil, já houve alguma coisa parecida com isso ou não? Não, mas a mesma empresa que foi o foco de escândalo na França, ela opera no Brasil. Nós não queremos dizer que ela opere da mesma forma ou que tenha tido esses casos. não teve, mas nós decidimos fazer esse alerta, porque essa empresa, em termos globais, ela opera dessa forma. Então, seria aí uma questão de compliance dessa empresa. Inclusive, a empresa mudou de nome depois do escândalo, porque a marca ficou muito desgastada. Foi a Prevent Senior? Não, não. Não a Prevent Senior, não. Essa é a empresa estrangeira, a Orpea. Ah, está, a Prevent Senior era o plano de saúde. O plano de saúde. Já foi outro caso, outro escândalo. Já é outro caso, isso. Mas, e o terceiro ponto, só para a gente completar, o terceiro ponto, talvez seja o mais óbvio, que é o crédito consignado. Era isso que eu ia perguntar. Isso. Que é o mais comum. O mais comum. O que chega em mais gente. Isso. E o mais evidente, num processo de financiarização. E por que nós colocamos o crédito consignado? Porque o crédito consignado, como ele tem um risco praticamente zero, porque 99% das pessoas, elas pagam o crédito consignado. É descontado no salário. Porque é descontado no salário. Antes mesmo dela receber, ela já pagou a prestação. Então, ele deveria ter um juros absolutamente simbólico. E ele tem, que cobrisse ali, vamos dizer, a operação do banco, que também hoje é muito simples, totalmente digital. Então, ele mesmo com esses juros aí, em torno de 1,7%, ele ainda é, esse ainda é um juro muito alto. E também ele é uma financiarização, porque uma vez que a pessoa tome o primeiro empréstimo, ela tem uma grande tendência a emendar em outro, a renegociar. Ela é chamada para renegociar e tem até a negociação de que não, você renegocia e ainda recebe um troco aqui para 200 reais, 300 reais e tal, que são valores significativos para a faixa de renda que pega o empréstimo consignado. Agora, tem o outro lado, o lado, vamos dizer assim, subjetivo, que não deixa de ser perverso, que a pessoa, nas pesquisas, isso são pesquisas de doutoramento, que mostraram que a pessoa... Pessoa idosa. A pessoa idosa que contrai esse crédito, ela acaba se sentindo muito satisfeita, porque ela ressignifica o seu papel dentro da família, com a relação com o banco, ela passa a ser bem tratada na agência bancária, ela é assediada, por mais que ela reclame, mas ela é assediada e ela gosta daquela situação que ela... Ah, vamos estar atrás de mim. Então, há toda essa ressignificação que faz com que a pessoa não se perceba explorada por essa taxa de juros. Certo. E também, nós não colocamos isso nesse estudo, um quarto pilar, vamos dizer assim, mas eu, nos meus estudos anteriores, falei bastante disso, que é também a questão da previdência privada. A previdência privada, nós também poderíamos encarar como um quarto item desse processo de financiarização da velhice. Eu queria voltar um pouco, professor, porque a questão da financiarização da velhice, e principalmente do empréstimo consignado, ela só é possível porque o Estado passa de estado de bem-estar social para um Estado fiador, ou seja, ela retira, o Estado retira a responsabilidade, acontece essa reprivatização da velhice, só que o Estado, ele é fiador dessa dívida toda. Então, nós demos essa denominação desse Estado de Estado fiador, porque, como eu falei, nós tivemos o Estado de bem-estar social, e, com a política de austeridade fiscal, com toda essa questão do neoliberalismo, que eu chamo de um capitalismo de desconstrução, ele vem para desconstruir o Estado de bem-estar social, ele diz assim, como se o Estado dissesse para as pessoas, olha, eu não tenho mais condição de cuidar disso, eu não tenho como te dar saúde, eu não tenho como lidar educação, você vê aí toda a discussão agora, inclusive na questão das universidades, para que tem que cobrar, tem que... Enfim, o Estado vai saindo... Essas responsabilidades que ele assumiu no pós-guerra com o modelo do Estado de bem-estar social, mas ele te diz assim, olha, mas eu posso ser o seu fiador para você ir ao mercado e contrair dívida. Então, eu posso ser o seu fiador no Minha Casa Minha Vida, eu posso ser o seu fiador no FIES, eu posso ser o seu fiador no crédito consignado, eu posso ser o seu fiador, inclusive quando você vai se endividar demais e vai ter que renegociar a sua dívida. Então, se você vir o programa Desenrola Brasil, que o governo empreendeu, ele também era um modelo de Estado fiador. Eu sou o garantidor... E a dívida... Para você renegociar a sua dívida. Então, você passa a normalizar essa condição de endividamento. Sim. E o Estado entra apenas como um fiador para você renegociar a sua dívida com o setor privado. E isso tem se verificado imensamente na questão da população idosa. Agora, existe uma reação, por outro lado, existe uma tentativa de reação do governo, por exemplo, com essa política de... Essa proposta, uma proposta que foi entregue ao Congresso, agora recentemente, que é de uma política nacional de cuidados. Como é que o senhor vê essa proposta e quais seriam os impactos para a velhice e se diminuiria a financeirização da velhice, essa exploração financeira das pessoas idosas? Então, essa é uma iniciativa imensamente louvável, de nós estarmos discutindo o cuidado por uma iniciativa do Executivo. Tem um enfoque em mulheres, tem um enfoque de gênero, mas também atinge a população idosa. Isso. Então, assim, vou detalhar, mas, primeiro, queria só destacar isso. Quer dizer, é uma grande iniciativa, é inédita essa iniciativa do governo federal de elaborar um projeto de lei, encaminhar um projeto de lei ao Congresso para instituir uma política nacional do cuidado. Algo que eu e Guita também escrevemos muito sobre isso, na Folha de São Paulo e tudo, que outros países da América Latina já estavam mais avançados, já estão mais avançados nesse item. E você tem vários modelos dessa política nacional do cuidado já na América Latina. E o Brasil estava atrasado nisso, a despeito de ter iniciativas, também temos que destacar, teve iniciativas do legislativo. Nós temos dois projetos de lei e uma emenda constitucional tramitando no Congresso que tratam de política nacional do cuidado. Esse projeto de lei agora do governo federal vai se somar a essas iniciativas legislativas. Bom, agora, o que o governo mandou para o Congresso, como você destacou, foi baseado em um amplo trabalho, um trabalho muito elogiável do grupo de trabalho que foi instituído para discutir essa questão da política nacional do cuidado, com uma questão de gênero muito forte. Por quê? Porque o trabalho de cuidado, ele é um trabalho feminino. nós temos uma sociedade patriarcal, onde o homem não lava louça, o homem não lava roupa, o homem não passa vassoura na casa, tem toda essa questão cultural. E dentro do gênero feminino, nós temos ainda uma interseccionalidade com as mulheres negras e pobres, que são as empregadas domésticas, que são as cuidadoras de idosos e tal. Então, o grupo de trabalho focou muito neste público em atender, em garantir direitos para essa faixa que é a maioria do trabalho do cuidado. No entanto, e aí pega, como você falou, pega desde o cuidado com a criança, com a pessoa com deficiência, com a pessoa idosa, enfim, todo mundo que necessita de cuidados para as suas atividades da vida diária. Agora, é apenas um primeiro passo, porque a grande questão, o grande ponto de interrogação que fica é de onde sairão esses recursos para essa política nacional do cuidado. E no projeto de lei que foi encaminhado, que nos tem preocupado e tem sido motivo de nossas discussões, é justamente porque, no texto desse projeto de lei, ele remete à disponibilidade disponibilidade de recursos, tanto da União, como dos governos estaduais, como dos governos municipais. Então, você ainda tem uma coisa muito difícil. Aí, a minha visão particular é que nós só conseguiríamos dar esse grande passo amplamente necessário para uma sociedade superenvelhecida que nós estamos nos transformando se nós tivermos a criação de uma contribuição social para a área do cuidado. E temos que ultrapassar essa grande dificuldade que é da construção de um sistema de cuidados, como o SUS. Então, você veja a grandiosidade que é isso. Quer dizer, esse seria o ideal do ideal do ideal. É, criar uma contribuição ainda numa situação que nós estamos em uma discussão também de reforma tributária, enfim, é algo muito difícil. Agora, um investimento no SUS, um investimento maior no SUS já seria bem importante. Não, sem dúvida. E, quero que lembrar a todos, foi essa a promessa de campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, quando teve um encontro em São Paulo com pesquisadores e militantes e ativistas da área do envelhecimento. Ele prometeu criar, no âmbito do SUS, um serviço domiciliar de cuidado. Porque, veja, Patrícia, nós falamos de ILPIs. Agora, as ILPIs, diante do que nós colocamos, as instituições de longa permanência, os residenciais para idosos, eu gosto muito de, sempre em palestras e tudo, eu falo isso, porque o que nós mais ouvimos de algumas pessoas idosas ou quando vão envelhecendo, não, eu não quero ser fardo, não quero ser carga para ninguém, me coloca num asilo. Como se isso, hoje, fosse possível para a população de baixa renda. Pessoal, nós não temos instituições públicas. O governo federal só tem um residencial para idosos público, que está no âmbito do governo federal. Um, que é a Casa Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. No Brasil inteiro, você só tem um público? Um federal. Um residencial público federal. Não, público federal. Os residenciais são municipais, em geral. Tem os filantrópicos. E os filantrópicos. Mas um particular, acho que uma mensalidade de um residencial desse... Hoje, um bom residencial, ele não consegue oferecer esse serviço por menos de R$ 8 mil. Dependendo do grau de dependência da pessoa idosa. Mas tem outros que chegam até R$ 15, R$ 18 mil por mês. O que nós estamos observando é um avanço. Hoje, nós já temos uma grande parcela de filantrópicos, que são muitos ligados a religiões. E o que nós temos observado é um crescimento bem acelerado dos privados. Então, o que eu quero dizer é que essas pessoas que falam isso, que não querem, me colocam... Me põem lá no asilo. Não, isso não vai ser a realidade do envelhecimento futuro. E o que vai acontecer com essa pessoa? Então, hoje, sem essa política nacional de cuidado, ela tem totalmente uma dependência da família. E muitas vezes, pessoas da família precisam deixar de trabalhar, geralmente mulheres. Exatamente. É isso que nós temos observado. Saem do mercado de trabalho para assumir esse trabalho de cuidado dentro de casa. Isso já foi mostrado por pesquisas, inclusive, oficiais, que o chamado fenômeno nem, nem, nem estuda, nem trabalha, dos jovens, mas uma grande parte, principalmente as mulheres, está em trabalhos de cuidado, seja trabalhos de cuidado com crianças, seja cuidados com idosos. Então, saíram do mercado de trabalho. O que o Brasil precisaria fazer? Ir implantando gradualmente. Isso está nesse projeto de lei. Mas eu não vejo outra forma disso ser implantado. Isso não está lá, mas teria que ser no âmbito do SUS, iniciar no âmbito do SUS, como você falou, de mais investimentos para o SUS, para que você criasse esse serviço domiciliar de cuidado. Quer dizer, você passasse a auxiliar as famílias de acordo com o grau de necessidade daquelas pessoas que são cuidadas, que precisam de cuidados, que demandam por cuidado, sejam crianças ou as pessoas idosas ou as pessoas com deficiência. Porque seria uma ampliação, digamos assim, do modelo dos agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde hoje, eles fazem uma visita, fazem uma pesquisa, eles preenchem lá algumas perguntas que fazem para as pessoas, muito no âmbito da saúde, estritamente no âmbito da saúde. Então, esse agente comunitário de saúde, ele precisava ser um agente comunitário da saúde e do cuidado. Então, ele poderia ir à casa da pessoa, auxiliar a família a dar banho, a ver se a pessoa se alimentou, a ver se a pessoa tem alguma necessidade especial, etc. Esse seria um primeiro passo para a gente caminhar, muito futuramente, aí é quase que uma utopia, a esse sistema de cuidado no modelo do SUS. E ter uma remuneração para essas pessoas que se dedicam, não sei, um tipo de bolsa, talvez esse seria... Não sei se isso está previsto nesse plano nacional, mas seria muito importante, porque a pessoa deixa de trabalhar, deixa de ter a renda, quer dizer, e está ali em casa ajudando. E muitas vezes esses idosos, eles precisam de alguém que more na casa, que durma ali, e eles precisam de atenção 24 horas. É, é toda uma discussão do conceito do cuidado. A gente tem um grupo, quero convidar aqui as pessoas para visitarem, que é no SEBRAP, o site é cuidado.sebrape.org.br, cuidado.sebrape.org.br, que é a rede Cuide, Cuidados, Direitos e Desigualdades, que faz parte, ele é coordenado pela professora Nádia Guimarães, da FEFE Leste e da USP. Esse grupo é um projeto internacional, ele é o braço brasileiro de um projeto internacional de estudos sobre o cuidado, que é o projeto Who Cares? É em inglês, mas eu vou falar aqui em português, reconstruindo o cuidado na pós-pandemia, no mundo pós-pandemia. Então, ele envolve cinco países, França, Estados Unidos, Colômbia, Brasil e Canadá. E nós tivemos já um congresso em Paris, no ano retrasado, no ano passado, esse ano nós estivemos no Canadá, e um dos principais temas, Patrícia, é justamente isso, a definição do cuidado, o que é cuidado? Porque, isso que você colocou, o agente comunitário de saúde pode ir lá, atender aquela pessoa, ajudar a dar banho, ajudar a fazer comida e tal, e vai embora. Mas, se você ampliar esse conceito de cuidado, o cuidado também faz, inclui a questão da solidão, a questão da interação pessoal, que aquela pessoa quer conversar, que aquela pessoa precisa de companhia, o mundo vive hoje uma epidemia de solidão, que atinge principalmente as pessoas idosas. Então, se nós ampliarmos esse conceito de cuidado, nós vamos ver que vai muito além de apenas atender as atividades básicas da vida diária. Também tem as questões humanas, as questões psicológicas que precisam ser atendidas. Então, a questão é muito complexa. Sim, e sozinhas as famílias, definitivamente, a maioria... Não vão, não vão conseguir, não vão conseguir atender. Está certo. Professor, quer complementar alguma coisa? Não, eu só agradeço o convite, espero que as pessoas se estimulem a pesquisar, a acompanhar esse tema do cuidado, porque eu vejo que é um tema crucial hoje na sociedade, sociedade global, o que eu chamo de geopolítica do envelhecimento. O mundo inteiro está envelhecendo. E existe, sim, uma guerra de poder entre os países, basicamente para saber quem vai pagar pela velhice de quem. Essa exploração que sempre ocorreu, essa geopolítica entre os países, desde os grandes descobrimentos, lá atrás, no século XVI, ela foi se transformando. E eu vejo que hoje essa geopolítica, ela está centralizada na questão da transição demográfica que o mundo está passando. Todos os países estão envelhecendo, o que diferencia é o ritmo de envelhecimento. Que no Brasil é aceleradíssimo. Que no Brasil é bem acelerado. Então, o que está em discussão no mundo é quem vai pagar pelo envelhecimento de quem. E quem vai ganhar com o envelhecimento de quem. Do outro, exatamente. E o cuidado é a base disso. Você tem aí, hoje, um tráfico de pessoas, um tráfico mesmo na Europa de pessoas, para o cuidado, para atenderem os serviços de cuidado nos países ricos. Ou você tem a mudança de pessoas idosas dos países ricos para países pobres, principalmente do leste europeu, porque lá as residenciais para idosos são mais baratas e a mão de obra, por cuidado, é mais barata. Então, esses são, assim, bem resumidamente o tamanho dessa complexidade, dessa geopolítica do cuidado que eu venho falando também. Tá bom. E muito obrigado aí pelo convite. Obrigada, professor. Foi muito boa a conversa. Obrigada. Bom, e para você que acompanhou a gente até aqui também, meu, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal TV Unicamp no YouTube e também seguir a gente no Instagram, nas nossas plataformas e no site jornal.unicamp.br. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri